Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gickman, eu sou médico psiquiatra, sou coordenador do Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética e dando continuidade ao vídeo de ontem, a gente vai fazer o review, o highlight do segundo dia do SNP. Então agora é domingo, 9 da noite, a gente vai falar sobre o que aconteceu no dia de hoje, qual foi a programação, quais foram os pontos mais importantes. Então essa é uma versão estendida, um pouco maior com mais detalhes e a gente vai fazer uma versão resumida também para edição. Então esse aqui é o meu currículo, eu como toda a palestra de indústria farmacêutica, esses são os meus conflitos de interesse, em específico desse highlight eu não tenho nenhum conflito, eu não vou falar sobre nenhum produto em específico que está sendo tratado aqui dentro do SNP. Então o SNP ele está na sua 32ª edição, quem quiser participar sobre grupos de discussão de psicofarmacologia no WhatsApp é só ler esse código QR, mandar o seu nome, o seu CRM e o estado. Para não médicos a gente tem um grupo de neurociências onde a gente não discute casos clínicos e para os colegas médicos tem a discussão de casos clínicos reais também com sigilo em relação aos pacientes. Então o que vocês vão ver aqui hoje no primeiro dia? O primeiro dia ele foi repleto, ele começou bastante cedo, 7h45 já com três palestras para a gente escolher. Então melhorando os dados da pesquisa em psicofarmacologia, além da ketamina, uma nova medicação agonista de 5HT1A que também teria efeitos rápidos antidepressivos e resolvendo o enigma da farmacogenética na psiquiatria. Então essas foram as três primeiras, eu escolhi por preferência pessoal a da farmacogenética que eu vou falar para vocês. Depois das 9h até as 10h e 40h da manhã, teve terapia gênica para transtornos mentais, outra aula redescobrindo os moduladores opioides para o tratamento de depressão, outra aula de Big Data, falando sobre o uso e entendendo isso dentro do contexto do TDAH, A outra aula que foi que assisti, que foi de desenvolvimento de drogas, o progresso de desenvolvimento de novas drogas, foi uma aula fantástica, 7 palestrantes diferentes, 10 minutos cada um, que para mim é um modelo ideal nesse tipo de aula. E o outro que era sobre novos substratos psicoativos, da psicofarmacologia, da farmacologia, até a apresentação clínica na sala de emergência. Depois das 9h até as 11h teve alguns eventos, então um, de quem está em risco, para o quê, o que a gente pode aprender dos dados de pacientes com TDAH e os seus desfechos, depois um campfire que era como escrever a ciência, o que os editores mais requisitados estão procurando, depois o funcionamento emocional no transtorno depressivo maior, se eram sintomas mal resolvidos, ou eram efeitos adversos, uma palestra do simpósito satélite da Lundbeck, depois posters, depois uma plenária sobre o uso de ocitocina e o envolvimento socioemocional, o balanço socioemocional, do sexo até a manipulação genética, quimogenética. Depois uma aula de depressão pós-parto, no outro período da tarde, meio dia e meio, o sistema de nomenclatura, uma aula muito bacana, muito legal sobre esse novo sistema de nomenclatura que tem sido instalado, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, com a participação do professor Stahl, do David Nutt, que é um dos criadores, fundadores aqui do SNP, uma aula bastante legal, com o Zohar também. Depois sessões top papers, sessão de top papers, depois sessão de pôster, uma plenária perguntando o quão cedo é já muito tarde, ou seja, o quão mais cedo a gente pode intervir em pacientes com prevenção, intervenção em psicose. Depois, desenvolvimento de carreira, depois mais uma aula de tratamento na depressão, nos episódios hoje, quais são os caminhos, os circuitos que podem ser importantes no tratamento para a depressão. Depois, alguns simpósios de sintomas negativos na depressão, de melhora do sono para melhorar o desfecho no tratamento de depressão, moderadores de risco e resiliência, trajetórias, de eventos adversos na vida precoce dos pacientes. Depois, o vício, se teria uso problemático de internet ou outras adições eletrônicas que a gente tem visto hoje, como é que a ciência encara isso. Depois, uma aula de farmacogenética, a segunda aula do dia, se a farmacogenética para uma medicina personalizada na psiquiatria, onde a gente está e o que vai vir depois. Aí, um campfire novamente, do futuro da pesquisa no cérebro. Depois, alguns simpósios satélites, foram três ao mesmo tempo. Se a prevenção e o funcionamento no tratamento da esquizofrenia, se eu conseguiria prevenir a recaída e um funcionamento suficientemente bom, priorizando no tratamento da esquizofrenia. A outra era se o funcionamento da esquizofrenia, se a gente pode mudar o burden da doença em específico. E o terceiro, sobre o episódio depressivo maior, das bases biológicas para a realidade do paciente. É uma aula que, no fim, acabou falando sobre, principalmente, os mecanismos glutamatérgicos e a esquetamina intranasal, que aqui na Europa ainda não foi aprovada, mas já tem a aprovação lá do FDA. Então, esse, basicamente, é o dia, né? Como é que ele começou, o que a gente tinha para discutir. Na primeira palestra aqui, que eu vou dar um highlight maior para vocês, era um highlight da aula de tentando resolver as questões da farmacogenética. Uma aula bastante interessante, com dois experts extremamente interessantes. A professora, é difícil até falar o nome dela, Ros van Westerhennen, que é da Holanda, holandesa, e o professor Baone, da Austrália. E eles falavam sobre em que momento a farmacogenética está. Então, a professora, eles falaram sobre as controvérsias, eles tinham opiniões, às vezes, incomum e às vezes divergentes, em que momento ela estava. Então, eles falaram sobre essas controvérsias, os dois deram ótimos argumentos. Justificando a sua posição para isso. A palestra que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei, foi com a doutora Ross, né? Que ela é psiquiatra e pesquisadora na área. Ela é responsável pela produção, inclusive, de um novo guideline europeu, ainda em holandês, que está sendo lançado esse ano, sobre o assunto. E ela explorou bastante a prática clínica. Ela usa regularmente, nos seus pacientes, a genotipagem da CIPS, da CYP450. E ela deu muita ênfase nos dois genes que têm o seu maior nível de evidência hoje, que é 2D6 e 2C19. Não é que os outros não tenham evidências, mas o nível de evidência construído em cima desses dois genes, hoje é bastante robusto e já está bem descrito, inclusive na aula da tarde foi abordado novamente, o que a gente pode esperar de uma alteração genética em relação ao fenótipo que o paciente vai apresentar com essas duas alterações. O preço parece ser bastante atrativo lá na Holanda para realizar um exame desses, o que acaba não sendo impeditivo como é no Brasil, onde os preços ainda são bastante elevados e não é uma realidade no nosso mundo real, né? Os pacientes poderem chegar já com uma checagem dessa antes da primeira consulta para poder evitar alguns tratamentos que poderiam ser potencialmente ruins. Como a porcentagem da população que existem as variações ou ultra rápido ou o pobre, né? O chamado seria o ultra lento, as porcentagens são menores, a gente acaba apostando na casuística e a gente acaba fazendo testes terapêuticos. Mas se a gente pudesse ter um dado anterior a esse, poderia de certa forma ajudar, como eu sei, às vezes olhando o hemograma, eu sei VCM, HCM, RDW, e eu tenho algumas informações básicas, baratas, que podem me guiar se esse paciente tem uma anemia ferropriva, se ele tem uma anemia megaloblástica, se é falta de ferro, se é falta de vitamina B12, ácido fólico, etc., que um hematologista com simples hemograma vai conseguir ver, assim como um cardiologista com simples eletrocardiograma vai conseguir avaliar. Um farmacogeneticista pode ter essas dicas, às vezes, olhando pelo menos em alguns citocromos, que era onde ela mais bateu a tecla. Já o professor Bernard Baum, da Austrália, ele foi bastante eloquente na sua fala, ele já é mais conservador, apesar dele usar na sua prática clínica, em alguns pacientes, o exame farmacogenético, ele inclusive fala que seria talvez melhor você ter esse dado antes do paciente desenvolver vários passos que acabam chegando, por exemplo, na eletroconvulsoterapia, saber que eu poderia encurtar esse caminho, muitas vezes oferecendo um tratamento mais eficaz para ele de neuromodulação, poderia ser interessante. Só que o que ele cita, de uma maneira bastante eloquente, é que a farmacogenética ainda está muito crua, que ele aborda principalmente o transcriptoma, ou seja, como é que as transcriptases vão transformar aqueles genes em proteínas de fato, que não adianta eu ter um gene, que se aquele gene não for expresso, ele não vai ter utilidade nenhuma no cenário clínico, e por isso ele acha que, para a gente conseguir um cenário mais amplo, e não simplesmente de farmacogenética, de predição de nível cérico, e sim uma resposta terapêutica robusta, eu teria que colocar outros dados concomitantes a essa avaliação. Então ele fala do paciente de avaliação, nesse sistema biológico de preditores, do machine learning, do Watson, do Big Data, quando a gente vai aprendendo com os computadores, com os modelos que a gente vai fornecendo, uma pavimentação aí para avaliar outras questões além da farmacogenética, alguns traços mais complexos, metodologias biológicas um pouco diferentes, e isso poderia levar a farmacogenômica a um passo a mais, que ele acredita que ela ainda não se encontra hoje. Então ele tinha essas duas posições bastante interessantes. A Ros foi uma professora bastante cativante, eu fui conversar com ela, inclusive, depois da plenária, fiz o convite para ela dar uma aula para a gente no nosso Instituto de Psicofarmacologia e Farmacogenética, no BIP, ela aceitou, então a gente vai combinar uma aula com o estúdio holandês para ver quando que ela pode fazer, falando sobre a prática clínica dela aqui na Londra. E depois teve uma outra aula de holandês, eu estou fascinado aqui pelos holandeses, vi muita coisa muito bacana com o pessoal lá da Holanda. A outra aula aqui, o desenvolvimento de drogas, novas medicações e testes clínicos. Então essa aula foi muito interessante, 10 minutos cada um, basicamente papo rápido, vamos falar o que tem, o que essa droga faz, em que estágio que ela está, está na fase 1, fase 2, fase 3, em que momento a gente pode ter uma esperança de ter isso no mercado. Então falando primeiro da eficácia e da segurança da luma-teperona, em 42 miligramas, esse é um antagonista de 5-HT2A, um antagonista D2, uma medicação com atuação também glutamatégica, 42 miligramas se diferenciou do placebo, enquanto doses menores não. teve três estudos, o Randall Meisset, três RCTs, três trials e dois open labels, tinha um bom perfil cardiovascular, um bom perfil metabólico, lembrando que eram dados do laboratório que estava apresentando. Segundo esses dados mostrados, quando era feito o switch de outros antipsicóticos, segundo a geração, você tinha uma melhora de valores laboratoriais, 24% dos pacientes perderam mais de 7% do peso nessa troca e 8% engordou, ou seja, não é universal, mas parecia ter um bom perfil cardiovascular, onde o que a gente procura hoje é principalmente tolerabilidade e a gente não está falando tanto de eficácia adicional. A eficácia ainda continua sendo da nossa querida clozapina. Para a depressão bipolar, a luma-teperona teve três trials também, um não diferenciou do placebo, 42 ou 28 miligramas, e um dos estudos mostrou benefícios tanto no TAB tipo 1 quanto no TAB tipo 2. Depois foi uma aula de um novo mecanismo para tratamento de esquizofrenia, o professor Koblan, lá dos Estados Unidos, e o que ele falava? É uma droga da Sunovion, a SEP-856, que ela sai do sistema dopaminérgico para tratar os sintomas psicóticos, não abordando o clássico sistema D2. Então, era usado 50 miligramas ou 75 miligramas versus placebo, e se separou do placebo já na terceira ou quarta semana, com tamanho de efeito 0.45 e um P de 0.001. Bastante interessante se esses dados se confirmarem mais para frente. Seis meses adicionais de Open Label, com doses de 25, 50 e 75 miligramas, mostrando a PANS indo de 100 para 60 no final, que seria bastante razoável. A escala BNSS de sintomas negativos, também se separando já do placebo na semana 1, e com mais seis meses de Open Label melhorando ainda mais, lembrando dados novamente do laboratório. Um bom perfil de tolerabilidade, aparentemente sem diferenças entre ele e o placebo, um bom risco cardiovascular, um bom perfil metabólico também interessante. O mecanismo de ação, um agonismo do TAR1, o T-A-A-R-1, e atuando no receptor 5-HT1A. Então, esse foi o dado trazido pelo Koblan. Depois, o Kane, dos Estados Unidos, falou de uma formulação transdérmica da Blonanserina. A Blonanserina teria uma ação antipsicótica, também seria talvez a terceira opção, frente a via oral e medicações injetáveis que existem disponíveis. Então, ela fazia o steady state dela, naquele nível plasmático estável, no sétimo dia, aplicando ela diariamente na pele. Pouca variação entre o nível sérico ao longo do dia, o que poderia melhorar a tolerabilidade do paciente, seus sintomas, seus efeitos adversos. Tinha um trial de fase 3, com 40mg versus 80mg versus o placebo, e depois o estudo aberto. Não teve abandono do estudo por conta de efeitos adversos, e a sugestão é ver um trial do Iwata, I-W-A-T-A, no Schizofrenical Research, que vai sair agora, está no Impress, agora em 2019, falando sobre a droga. Quais eram efeitos colaterais comuns? Eritema e prurido na primeira semana, mas sem abandono do tratamento por conta disso, segundo, novamente, o palestrante. Então, interessante aí o transdérmico. E aí vem a pergunta, o transdérmico o paciente com esquizofrenia vai tirar? Então, ou é via oral ou é injetável? Então, para pacientes estáveis parece ser uma opção bacana, não tem a necessidade do injetável, e vai ter uma vantagem de relação à via oral, pela questão, pelo que eles falam da tolerabilidade, mas realmente se levanta a questão, se o paciente vai conseguir usar um adesivo ou não para isso, essa é uma questão interessante. Mas dentro do transtorno bipolar, lembrando que grande parte dos neurolettes de segunda geração acabam ganhando aprovação ou formal de FDA e Anvisa, ou estão em recomendações de CAMAT, por exemplo, para tratamento de quadros ou de depressão ou de mania, e nesses pacientes com uma crítica melhor, o adesivo pode ser uma boa saída. Depois, falando da pima vanserina, para o tratamento de doenças psiquiátricas, uma aula já da Cádia também, uma aula de laboratório. Nos Estados Unidos, o tratamento da pima vanserina, é usado para a doença da psicose, dentro da doença do Parkinson. Ele é um agonista inverso, com uma alta afinidade 5HT2A, uma baixa afinidade 5HT2C, e sem nenhuma afinidade com receptores dopaminérsicos. Quem quiser, tem interesse, tem dentro do vídeo do BIP, uma animação mostrando como essas medicações agiriam para tratar sintomas psicóticos no Parkinson, sem atuar no sistema dopaminérsico. Bastante interessante, tem um mecanismo bastante rico, que a gente pode aprender muita coisa com ele. Então, a gente tem um estudo de psicose na demência, fase 3, com 34mg versus 20mg versus placebo. Estudos também no tratamento de esquizofrenia com resposta insuficiente, numa fase aí, mudando da fase 2 para 3, um outro trial com esquizofrenia, uso combinado de baixa dose de aloperidol ou risperidona, e a pima vanserina melhorou a resposta da risperidona, mas não do aloperidol. Ou seja, a grande questão é, será que medicações que têm esse antagonismo 5HT2A, como os Neurolet segunda geração, onde a razão entre 5HT2A e D2 é uma das marcas de ser o Neurolet segunda geração, parece que a pima vanserina, nesses casos, melhorou a eficácia, enquanto o do al, em doses baixas, a pima vanserina não se demonstrou diferente. E para o tratamento de depressão com uma resposta insuficiente, também comparando com inibidores seletivos ou inibidores ou duais, a droga original mais placebo versus a droga original mais pima vanserina teve uma diferenciação já no início, na Madras, para quem usava pima vanserina. Vamos ver se os dados se complementam daqui para frente. Já às 9h45, o Carmen de Israel, casado com uma colega brasileira, uma aula super interessante, não de medicação, porém de tratamento com Deep Brain Stimulation, o Deep TMS, para o toque. Então, seria uma forma de atingir circuitarias neuronais mais profundas, 3 a 4 centímetros para dentro, enquanto o TMS, segundo a aula dele, conseguiria atingir uma região de mais ou menos 1,5 centímetro, 1 a 2 centímetros. Os sintomas do toque, eram provocados nesses pacientes, expondo o paciente por 5 minutos com foto ou estímulos visuais e ativavam de 5 a 7 pontos de sintomas na Dyebox para avaliar a resposta naquele momento. Ou seja, você pegava o paciente sintomático, expunha ele e aí você fazia a TMS profunda nesse paciente. E esses pacientes que tinham uma resposta insuficiente pelo menos a um trial com inibidor seletivo de recaptação de serotonina, fizeram a comparação do CHAM, que seria aquele estímulo que não dá o estímulo, mas é o placebo das estimulações, das neuroestimulações, um estímulo baixo com hertz e um estímulo mais alto com 20 hertz. E a alta frequência, o 20 hertz, se mostrou muito superior à baixa frequência. E aí eles mantiveram o estudo com o estudo da Dyebox e os respondedores mostraram 43% de resposta com a TMS, a Deep TMS, enquanto no CHAM só 7%. Um dado muito interessante. E no estudo multicêntrico para o FDA, que misturou a Israel, Canadá e FDA, eles fizeram 50 treinos 17 minutos e eles conseguiram uma diferenciação de 3 a 4 pontos na E-box para a alta frequência de 20 hertz versus o CHAM, o que seria equivalente às drogas como fluoxetina, sertralina, paroxetina e fluvoxamina, segundo os dados do colega do Leo Carme. Ele publicou esse estudo no American Journal agora em 2019 e conseguiu a aprovação inclusive do FDA para esta proposta. Bastante interessante. Vamos ver o desfecho daqui para frente. Já a combinação de olanzapina mais samidorfam para esquizofrenia tentando ver se essa combinação conseguiria diminuir o ganho de peso da olanzapina. Então, esse foi o estudo. O samidorfam é um antagonista opióide. Foi um teste com 10 miligramas de samidorfam mais 10 ou 20 miligramas de olanzapina que infelizmente dá um ganho ponderal bastante importante. O trial mostrou menos ganho de peso com odds ratio de 0,5. O que isso quer dizer? O odds ratio quando está abaixo de 1 ele favorece aquilo que a gente está estudando para o lado da esquerda. Ou seja, você teria uma 50% de redução da chance de ganho de peso quando você adicionava o samidorfam a olanzapina. Nas primeiras quatro semanas não mostrava diferença, ou seja, provavelmente o mecanismo inicial da olanzapina não era freado pelo samidorfam, mas ao longo de seis meses se mostrava mais evidente a curva não tão ascendente do ganho de peso com a olanzapina. Então, foram os estudos Enlighten 2, Enlighten 2 estendidos, que mirou na circunferência abdominal, mas sem muito otimismo em relação a parâmetros metabólicos que infelizmente não mostraram grandes benefícios. Apesar da diminuição da circunferência abdominal, LDL, colesterol, triglicérides, não se mostraram muito diferentes em relação à casuística inicial. E a grande pergunta da plateia é tem rédeco-rédico a metformina? A metformina ela se propõe a fazer isso de uma maneira muito mais barata, associando ao uso de neuroléticos segundo a geração, mostrando um possível o mecanismo de perda de peso daqueles quilos acumulados associados. Mas até hoje não tem nada melhor que uma boa orientação dietética e atividade física para esses pacientes, mas se a gente conseguir mais um mecanismo adicional para mitigar o ganho de peso desses neuroléticos, a gente está caminhando em torno de uma boa evolução. Já um estudo de melhora da empatia foi no mínimo uma palestra diferente da psiquiatra Kim Kuyapers que é da Holanda falando sobre melhora da empatia creative thinking a criatividade o well-being o bem-estar dos pacientes dias depois da ingestão de uma dose única de psilocibina. Isso mesmo, a psilocibina vocês ouviram bem o cogumelo mágico como ele é chamado. Então foi um estudo avaliando este agonista de 5-HT2A psicodélico famoso por isso os primeiros relatos já da psilocibina vem provavelmente de 9 mil anos antes de Cristo e ela foi sintetizada e isolada em 58 pelo Fofman um pouquinho antes da ketamina qual seria considerada a low dose uma dose baixa 10 miligramas e uma high dose 25 miligramas e um estudo na Holanda fez o uso de 27.1 miligrama em 55 pacientes saudáveis que foram procurar o tratamento se sujeitaram ao tratamento para questões de resolução de conflitos emocionais dificuldade de tomar decisão ou seja tinha uma escala lá que a colega apresentou e o que ela achou que a empatia emocional durou 7 dias após essa ingesta única de psilocibina a satisfação com a vida durou 7 dias não teve uma mudança no reconhecimento das emoções e nem da inflexividade psicológica que ela postula como uma das características da depressão mas aí tinha uma série de críticas metodológicas não tinha placebo era um self-selected os pacientes elegeram como sample como amostra possível entre outras questões curiosas ela de uma maneira bastante caricata muito simpática a doutora que estava apresentando falou que ela tinha feito ela foi uma das que experimentaram o uso né então no mínimo foi uma palestra curiosa sobre os efeitos deste agonista de 5HT2A lembrando que outras drogas tem sido testadas também o MDMA para quadro de TEPT para ressignificação ou seja as drogas elas estão sendo testadas para ver se a gente consegue outros achados e modificação de doença com esses mecanismos farmacológicos já descritos nas mais diferentes drogas né não só as alucinógenas mas outras também então fica aqui a curiosidade para estudo depois a gente teve mais uma aula de um esteroide neuroativo o SAG217 que ele teria uma hipótese de atuação no sistema gabaérgico na depressão pós-parto cuidado não confundir com aquilo que foi aprovado está em vias de comercialização lá no FDA que é brexonolona endovenosa que vai atuar em receptores hormonais que vão atuar também nesse sistema da depressão pós-parto seria uma versão da alopregnonolona que foi aprovada recentemente pelo FDA após passar da fase 3 para tratamento de depressão com resultados bastante rápidos e impressionantes o SAG217 está na fase 3 também e aí foi testado 30mg versus placebo com desfecho primário em 15 dias e depois um segmento naturalístico por 45 dias a droga foi efetiva na escala de Hamilton e também na de Madras já no dia 15 e no dia 45 também já se destacando do placebo no terceiro dia foi bastante bem tolerado teve resultados positivos atuou como desfecho secundário na ansiedade também com desfecho positivo aparentemente uma resposta melhor do que os tratamentos tradicionais com antidepressivos inibidores seletivos duais ou outros usado por via oral e não intravenosa como a brexonolona e isso poderia ser interrompido o tratamento após duas semanas olha que interessante a paciente usa durante 15 dias e depois ela não usa mais e aquilo estaria teoricamente resolvido ou bastante bem encaminhado os efeitos pareciam continuar mesmo depois dessa tomada então algo bastante curioso bastante interessante torcemos para que isso vingue realmente e mostre para que veio então ele atua no sistema agabaético e não glutamatético como várias outras medicações e lembrando que agora o glutamato é a moda da vez como foram os inibidores na década de 90 os inibidores seletivos 80 e 90 agora é a época do glutamato onde só se fala de mecânico glutamatético então muito interessante anotem a possibilidade o SAGE 217 terminando essa aula a professora Carla Canuso dos Estados Unidos da Janssen falou sobre a esquetamina intranasal um antagonista não competitivo do receptor NMDA tem um rápido efeito antidepressivo lembrando que a S-quetamina é da mistura racêmica a ketamina a gente tem a R e tem a S né então a S seria essa versão isolada né do isômero da ketamina que tem uma atuação em NMDA mas não tem uma atuação importante em AMPA os modelos animais eles mostram resultados conflitantes para mostrar quem funciona mais mas em modelos humanos a S-quetamina com estudos bastante interessantes bastante bem conduzidos lá nos Estados Unidos mostraram ser eficaz para redução de risco de suicídio e melhora de sintomas depressivos bastante rápido então teve esses estudos de fase 2 e fase 3 os estudos S-PAR 1 e 2 e comparou eficaz de 80 miligramas de S-quetamina S-quetamina ou como vai se chamar no Brasil S-quetamina versus o placebo um tratamento standard ou seja não é que é placebo placebo é um placebo com tratamento comum que o paciente já iria fazer ou seja o tratamento comum mais S-quetamina ou o tratamento comum mais placebo era nisso que a gente via a diferenciação então teve série de cuidados éticos né por conta da gravidade do quadro da necessidade do tratamento padrão eram pacientes internados com recomendação de 5 a 14 dias de internação lembrando que no Brasil a aprovação pode né se tudo der certo ocorrer aí no início do ano que vem no meio do ano que vem vamos torcer para isso chegar logo no Brasil com certeza vai ser um game changer aí no tratamento da depressão né a ketamina e S-quetamina no Brasil a destrocetamina já é usada né em modelos mas sempre off-label então a aprovação ou um label de uma via intranasal vai ser bastante bem-vinda para a melhora da qualidade de vida desses pacientes principalmente esses quadros mais graves então essa aula é uma aula longa mas muito útil prestem bastante atenção que dá muita coisa para a gente extrair daqui já na aula do professor o Zohar o David Nutt e o professor Stahl junto com o Pierre Bettler do Canadá eles mostraram dados bastante interessantes quem me ajudou a montar esse slide aqui foi a professora Mailu de Paula e a professora Ana Maria Guidetti então elas trouxeram todos os dados todos os slides então quem quiser depois entra no nosso grupo de WhatsApp que a gente pode compartilhar os slides todos que a gente todo mundo tirou foto né mas para não ficar muito comprido aqui eu não estou colocando a apresentação mas basicamente o que é essa nomenclatura nova que vem por aí então é o NBN que seria o Neuroscience Based Nomenclature que seria basear o mecanismo de ação com o alvo terapêutico o que a medicação faz e não chamar ela pelo tratamento que ela tem ou seja com isso eu conseguiria diminuir o burden o sofrimento o estigma dessas drogas por exemplo quando eu chamo ketamina de antipsicótico muitas vezes a ketamina de 25 a 100 miligramas é um ansiolítico sedativo de 100 a 300 a norquietiapino metabólico ativo é um antidepressivo aprovada até em imunoterapia em alguns lugares de 300 a 600 estudos de border 1 em border 1 e 2 mostraram que é um bom estabilizador de humor sem grande diferença entre as doses de 400 até 1000 miligramas 1200 miligramas vai ter um efeito antipsicótico relativamente bom da droga ou seja se eu chamo ela de antipsicótico o paciente recebe 25 miligramas por outro motivo muitas vezes ele acaba não usando por ver lá o nome antipsicótico a mesma coisa os antidepressivos eu uso lá o estalopran para o tratamento do pânico sendo que na verdade na caixinha vai estar na bula antidepressivo então se eu chamar a ketiapina de multimodal porque ela tem mais de um alvo mais de um receptor eu estou dando a ela um nome neurocientífico se eu chamar o estalopran de inimidor seletivo de recaptação de serotonina eu estou dando para ele o nome de onde ele atua lembrando se eu tenho mais de um receptor mais de um alvo e mais de um mecanismo aí eu estou falando de uma droga multimodal a venlafaxina desvenlafaxina é do loxetina porque elas não são multimodais porque elas tem um mecanismo de ação que é a inibição da bomba e dois alvos que é a bomba de serotonina e noradrenalina em doses mais altas a venlafaxina atua até na DAT que é o transportador de dopamina mas basicamente é uma aula que vale a pena tem um aplicativo gratuito para baixar tanto no iphone quanto no android que é o nbn vale a pena você baixar e olhar dado por dado droga por droga se ambientando a usar essa nova nomenclatura que veio para ficar já nos últimos anos agora a aula de farmacogenética medicina personalizada bastante interessante também teve o daniel miller do canadá teve o ron van schayck da holanda também excelente aula bastante didática e eles falavam já sobre que não dá para negar as evidências que se tem hoje em relação a farmacogenética pelo menos não como eu falei já no cip 2d6 e 2c19 então eu tenho estudos de mortalidade aumentada em pacientes por exemplo que tomam tamoxifeno e são metabolizadores pobres de 2d6 lembrando que tamoxifeno é uma pró-droga que vira endoxifeno ao passar pela 2d6 então mulheres que tem metabolização pobre elas vão ter um estudo de 2009 publicado se eu não me engano no JAMA mostrando 20% a mais de mortalidade o que a gente faz ou a gente aumenta a dose para tentar melhorar a terapêutica ou a gente troca por outro inibidor da aromatase para esses pacientes a mesma coisa a codeína a codeína ela precisa da transformação por 2d6 para virar morfina e ter o efeito analgésico opióide importante agora se eu tiver um metabolizador ultra rápido eu vou ter uma transformação muito rápida eu posso fazer depressão respiratória e tem caso de morte associado ou seja você vai falar Luiz isso é exceção mas é na exceção que a gente faz a regra a gente não precisa esperar uma pessoa se prejudicar muitas vezes para ter um dado a mais a grande questão é quando onde quanto custa qual a custo e efetividade disso mas quando a própria plateia for perguntada se o tratamento fosse seu você fosse o paciente você fosse no psiquiatra você gostaria de ter os seus genes testados a maioria dos colegas que estavam lá participando falam que sim porque é um dado a mais importante então eu sei se a paroxetina tiver uma dose mais alta eu vou ter mais efeito adverso eu tenho risco maior cardiológico de aumento de QT ou seja eu tenho outras complicações a mesma coisa no 2C19 tem estudos que mostram uma diferença de nível cérebro que vai ali em até 10 vezes entre o metabolizador ultra rápido e o pobre que não tem a 2C19 funcional ou seja são vários detalhes ela foi tratando como é que funciona um dos colegas perguntou então por que o FDA agora está pedindo que os laboratórios não comentem mais sobre as medicações e uma das respostas do professor canadense muito interessante foi exatamente por que porque existe um marketing excessivo em relação a comercialização de testes farmacogenéticos eles buscam números eu avalio 100 medicações avalio 300 avalio 3000 e na verdade o que a gente sabe é que não tem mais do que 90 que tem dados farmacogenéticos um pouco mais robustos e o robusto robusto mesmo seria 2D6 e 2C19 não que os outros não funcionem mas o nível de evidência do farm GKB ele vai caindo então a pergunta não era se funciona é quando uso como uso em que momentos e a questão da custo-efetividade se isso fosse realmente muito barato ninguém provavelmente estaria discutindo que existe uma utilidade pelo menos para a parcela da exceção daqueles porcentes que são ou metabolizadores muito rápidos ou muito lentos então lembrando que a gente pode prever efeitos adversos e eventualmente prever uma resposta melhor ou pior mas nunca dar diagnósticos não é ainda o momento da genética dar nenhum diagnóstico dentro da psiquiatria a gente não conhece nenhuma doença além da HET que saiu aí dos autismos que seja uma doença com um gene só assim como na Coreia de Huntington que a gente consegue identificar o gene e falar você vai desenvolver ou não vai desenvolver todas as doenças psiquiátricas são poligênicas multifatoriais então não é esse o propósito da farmacogenética mas uma aula bastante interessante bastante didática mostrando casos clínicos mostrando como as pessoas tem que aprender e existe uma resistência natural de ter que lidar com uma nova informação a mais um dado genético muitas vezes as pessoas tem um preconceito em relação a isso mas eu acho que do meu ponto de vista vale o estudo o SNP já está se adiantando em relação a isso só hoje foram duas palestras sobre o tema na plenária quanto cedo é muito tarde ou na minha tradução literal seria isso quando que na prevenção de psicose e aí esses dados vão mostrar o seguinte a Negerloft da Dinamarca mostrou ela elogiou o estudo de CASP de 2003 sobre a correlação entre o transportador de serotonina o SLC6A4 os alelos longo-longo o SL o short-long o SS short-short que o CASP correlacionava aí com o trauma infantil entre os 3 e os 26 anos de idade com o questionário de eventos adversos precoces nesse autor ele achou correlação entre o estresse precoce e o desenvolvimento de depressão mais pra frente mas esse achado acabou não conseguindo ser replicado um estudo muito interessante quem quiser tem a aula liberada lá no YouTube do professor Jair Mari que ele fala sobre esse estudo muito bem conduzido com 847 crianças vale a pena a leitura um estudo cardinal e aí esse dado não foi replicado então a grande pergunta é se vale ser usado ou se a gente rejeita essa hipótese e a palestrante falou sobre a prevenção precoce que nunca seria muito cedo pra agir ela apresentou uma meta-análise do Corel de 2018 publicado no JAMA falando sobre 10 estudos avaliando o efeito da prevenção precoce falou do Danish Opus Trial né o Opus que teria uma avaliação do primeiro episódio psicótico com acompanhamento até os 10 anos de idade ela explicou o porquê desse nome Opus que vinha já da música um time multiprofissional de avaliação falou sobre a necessidade da intervenção familiar que isso poderia ajudar a mudar um desfecho negativo lembrando que os familiares eram sempre os mais próximos colaboradores que a gente tem também a saúde mental desses colaboradores era imprescindível ou seja como no avião ela aceitou você põe a máscara de oxigênio pra depois salvar a criança que está do seu lado que se não você não salva ninguém os dois morrem esse estudo do Opus trouxe aí economia em relação ao tratamento padrão ela conseguiu mostrar a economia de 24 mil euros nos primeiros 5 anos de cada paciente olha que interessante e a mensagem da aula que nunca era tarde pra tratar tentar prevenir nesses 10 anos de acompanhamento 496 pacientes depois do primeiro episódio psicótico mostrou as porcentagens de resposta de 47% sem resposta 13% uma resposta atrasada de 12% uma resposta episódica de 13% e recidiva de 15% ou seja números bastante interessantes e aí ela citou o estudo do Cristiane no Esquizofrenia Bulletin de 2019 esse estudo do Via 7 mostrando 522 crianças com dificuldade em alguns domínios ou na cognição social ou na linguagem no funcionamento social não necessariamente em todos os domínios mas as crianças que repetiam essas perdas em domínios diferentes elas teriam mais dificuldades na linguagem mais chances de ter transtornos psiquiátricos mais chances de ter sintomas psicóticos pior entendimento da linguagem e maiores problemas cognitivos né e aí a pergunta quão cedo é cedo de verdade e ela falou que 7 anos parecia ser imperioso a avaliação de crianças filhas de pacientes com doenças psiquiátricas ou que pudessem já estar demonstrando sinais e sintomas vale a lembrança então dessa keynote importante aqui aula de sono eu tive a ajuda da professora Juliana Plens do professor Luiz Justus uma aula bastante interessante pelo que eu lembro aqui né o que me foi passado que eles têm mudado a classificação de insônia não mais sobre insônia inicial insônia intermediária de conciliação insônia terminal mas sim pelo que ela afeta no dia a dia da pessoa e qual seria a consequência dados importantes insônia tem que ser tratada e não simplesmente vista como uma um sintoma da depressão ou seja eu vou usar um inibidor seletivo eu já estou tratando o sono não detectou insônia você trata insônia a terapia cognitivo comportamental pra insônia parece melhor a depressão a terapia pra depressão parece melhor a insônia mas se eu tratar os dois de maneira concomitante com duas terapêuticas e duas técnicas diferentes o resultado parece ser melhor no desfecho da depressão então tem estudo de UAS tem correlação genética e eles veem que existem alguns genes que predispõem tanto alterações de sono quanto alterações psiquiátricas esses genes parecem se correlacionar dando aí um link pra estudos futuros genéticos aqui também cada um responde de maneira diferente a alteração de sono a privação lembrando que privação aguda de sono melhora o humor e privação crônica piora o humor então no tratamento antes de existir tratamentos farmacológicos mais avançados a privação de sono aguda seria um tratamento indicado pra pacientes que não estão melhorando seus sintomas psiquiátricos agora um paciente tem insônia crônica ele vai ter uma série de alterações inclusive do sistema glinfático que a gente falou ontem vale a pena dar um review na aula de ontem já que o professor Rodrigo Borg colaborou nessa aula que seria redescobrindo sistemas moduladores opioides no tratamento da depressão então o professor Rodrigo Borg falou o seguinte que tratou da questão do crescente interesse do papel dos receptores opioides na depressão pelo claro envolvimento desses em construtos como capacidade hedônica motivação cognição interesse social e ele revisou diversos componentes que modulam receptores opioides e que comprovam a sua ação antidepressiva em modelos animais lembrando aqui principalmente pela capacidade de reduzir a hiperatividade da bênula que é característica pela formação de emoções aversivas na depressão mostrou também no modelo animal que esses compostos conseguem efeitos antidepressivos a gente costuma falar antidepressivos like porque não é um modelo animal afinal de contas mas esses efeitos rápidos e sustentados e conseguiram inclusive reverter fenômenos emocionais e cognitivos depois da administração do interferon com resultados semelhantes ao do exercício físico e mais amplo inclusive do que a fluoxetina mostrou alguns resultados promissores com o uso da associação de bupernofina buprenofina mais samidorfam em estudos clínicos lembrando lá do samidorfam com a holanzapina que eu acabei de falar e abordou também as dificuldades atuais se encontraram com o posto ideal que module tanto o agonismo quanto o agonismo desses receptores para ser usado de uma forma prática de forma segura sem risco de abuso sem risco de dependência com eficácia rapidez e sustentabilidade da resposta vai aí meu agradecimento ao professor Rodrigo Borg nesta aula aqui a última que eu vou falar do professor Casper da professora Knudsen e do professor do Sury mostrando aqui os efeitos rápidos da esquetamina mostrando o modelo construto que a gente tem mudado do construto de monoaminérgico para o sistema glutamatérgico mostrou uma série de drogas e substâncias glutamatérgicas que tem sido testadas desde fase 1 fase 2 ou fase 3 para o tratamento de depressão e a gente tem que ver realmente o que vai sair disso tudo foi uma aula bastante interessante então eu chamo novamente vocês aqui mostrando o resultado como a gente vai abordar em outras aulas é um tema bastante interessante a esquetamina está para chegar no Brasil e as pessoas tem que saber lidar como indicar quem indicar como fazer que dose como usa porque usa esses dados vão ser bastante interessantes mas como não é uma droga aprovada aqui na Europa eles não lidaram muito com essas questões comerciais lembrando aqui que a gente tem um grupo do WhatsApp quem quiser adicione esse número da secretária do BIP 95052 4971 011 ou lê esse QR Code a gente tem grupos de psicofarmacologia discussão de caso clínico gratuito tanto para membro quanto não membro do BIP o importante é a gente discutir e para pessoas colegas não médicos por uma limitação do CFM a gente tem um grupo também de neurociências a gente tem três grupos de neurociências e atualmente 11 grupos de psicofarmacologia entre médicos para discutir assuntos ligados a esses temas a neurociência é o que tem de mais moderno nesse momento nesse tema eu agradeço muito a atenção de vocês esse é o meu e-mail quem quiser trocar o meu e-mail quem quiser o meu WhatsApp é 011 98442 1460 para a gente poder discutir alguma informação eventualmente que ficou faltando agradeço muito todos os colegas que ajudaram na realização desse highlight de hoje e agora eu vou preparar aquele highlight de 5 minutos o resumo do resumo e não 48 minutos agora estamos falando já das 10 e meia da noite de domingo aqui na Dinamarca um abraço e até mais e aí o resumo do resumo Legenda Adriana Zanotto